Música Uh, 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 uh Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Existem pessoas que falam assim. Porque o caminho doemptor que fazer, né? Por que não faz ares? Não não sei. Nem falam assim. Parece que não há ninguém. Porque se fala assim, e falar de pessoas que mais tem e não se divertir. Não. Nós não gostamos. E a vez de me falar, eu não tenho um tamanho para a gente. Eu não tenho ideia. Temos que fazer. Gosté com a gente, eu conheço. Aí eu não tenho isso, além de ir para quem eu a gente. Não estamos por, mas, não tem poulece. Essa gente era uma espécie de sucesso e que ela ia embora e quando ela ia para, inclusive. Se você果? Sim. Uma espécie agora. Uma espécie do que para eu ouvir. Uma espécie do que é meu filho não foi. Uma espécie do que eu faz com que ela ia morar. E a me espécie ainda mesmo. Não vale isso. Uma espécie do que eu morar na história. Sim, sim, sim! Eu adindo força, força, força Amém. 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 coffee Percez no gay Yesu Jesus And não me a drink Why is so exercício 있어요 e simbhia e simbhia e simbhia e finisou e finisou e finisou e finisou Jesus e finisou e simbhia Jesus OJABÉ E E YODEDI E YAL GRANIFORM porque o I don't know me reúna me know not if you because for the map for what a bill would still a book on the ground Oh whatever the bill on water did I move what it's a mess of me opa point menos para não foi se mana city item a cherry pay poera Eu não sei o que é o que é o que é o que é? Eu sei que tem um bem de você. Vão a dizer. Ou não me perguntou. Não é um homem. Isso. Senhor. Ele disse que eu estou ouvindo agora. Eu não sou, não sou, nem para o meu corpo, Senhor, eu não sou está divinado à casa. Eu não estou falando como ele. Porque se ele for enviaria a minha vida, ele não está ficando como um irmão. Ele faz talvez isso. Amém. não sei me papão o papá do mundo mamá me cancha mc lestromiwa braço quando a mc atrano antes de mochar se engança não se lembra no pema chuma chuma e tudo isso é um o piano one of them one of them O que é isso? A gente vai me dizer assim, eu vou me dizer assim, eu vou me dizer assim, eu vou me dizer assim. Como eu vou dizer para mim? Como eu estou dizendo para mim? Nós estamos aqui me dizer para mim. Eu vou dizer, eu vou dizer. Brá. Amém. 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 Fala com que Richard Fala com que Monica Fala com que Fala com que Fala com que Jimmy Jude America Virginia Fala com que Concó O que no Fala com que Gle Gle E Gle Gle Amérique O و Leon In M O M O a primeira frané a juan a juan a juan a juan oi a um oi oi o oi a facinho a db a frane mr cage mr cage facin mario mario say I know what you man home licho a at the papa o fa ne E aí O que foi chamado de Fábio, depois de 2 anos? Eu dei um de Fábio porque eu não sei o meu pai. O que é isso que eu fiz? Eu sou o pai. O pai não é o pai. O pai não é o pai. Eu sou o pai. O pai não é o pai. Eu sou o pai. Conheça mais bom. Mas estou aqui. Eu estou aqui. Quanto? Ah, senhoras e senhores. o o o o o o o o o Amém. 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 a favor to one a more it's not a simply our baby yet not m1 crew because your husband is a good man Jesus no minute in my channel so I'm sorry you know mama baby mama not before when the push you will say see for Jesus but what you know don't want such a system so how do we do as a walk here this is why I know I go pop if you and I knew number one point if you and I knew not going to rock man I y'all said picture be able to come in the back she says we're going to come off for the common rough rough I mean no we are not watch out of Christ oh yeah Amém. 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 É isso aí! Só lhe tirar a nossa canção! Faia! No! P assemelho. P assemelho! Se lhe follow a chão! Se inscreva no canal. não é a money de ducaminha en chão pausam a Tima me do one oh, we are no, any normal ok, not extra price of open pie, amã, we say, nia men accuse franjicis e antecesedia one far now saliniago obama na minha frente Jesus na you've been in a soca que as a fire e man won't go to piano one for or what I'm having, what's out of too great I will go to piano miss you the comuni part a singlef któ cust population company what can happen our 100 amount around town Ar나ve first because we're not so well we need PAP real permissions natural Ora standing out fromark得 see after NASA see us O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.